Semana Movimentado, a Guarda Municipal baixou em pelo menos duas grandes festas na Zona Norte. A primeira, 450 pessoas num baile funk! A outra numa casa, 60 pessoas participavam de um churrasquinho. Parigô de Souza, Parque Industrial José Belinati. O endereço destas comemorações, bem fora de hora e contra a lei, porque afinal de contas, estamos numa pandemia. Ou será que ali a Covid não pega? Enche a tela! No primeiro fim de semana, com a volta de regras mais rígidas para conter o avanço do coronavírus, a água na cerveja dos festeiros. A Guarda Municipal acabou com uma festa que acontecia nessa casa, no Parigô de Souza, Zona Norte de Londrina. Mais de 60 pessoas estavam no lugar aglomeradas e sem máscara, a maioria jovens. Um decreto estadual proíbe a realização de eventos com mais de 10 pessoas em todo o Paraná por pelo menos duas semanas. A GM ficou sabendo da movimentação por meio de denúncia anônima. A dona do espaço de lazer foi identificada e veio até aqui. Foi lavado um termo de constatação contra ela. O documento vai ser encaminhado para a Secretaria Municipal de Fazenda e pode render muta. O organizador do evento também foi descoberto, mas não estava na chácara no momento que os guardas chegaram. Mesmo assim, deverá ser responsabilizado. A penalização para infrações deste tipo é a partir de 10 mil reais. Com vários menores de idade no local, o Conselho Tutelar também foi chamado. E essa não foi a única festa a chegar ao fim mais cedo, não. A GM e Polícia Militar encerraram um baile funk que acontecia numa boate na rua Lupércio Posato, no Parque Industrial José Belinati. Cerca de 450 pessoas aproveitavam a noite consumindo bebidas alcoólicas e fumando narguile. 11 delas foram levadas para a delegacia por desobediência. Outras quatro receberam multa pela falta da máscara. Já o estabelecimento foi autuado duas vezes pela Secretaria de Fazenda. No local foi possível ser constatado um total desrespeito aos decretos municipais e estadual. No momento lá havia em torno de 450 pessoas, além de uso de narguile, o que também é proibido pelo decreto municipal, e consumo de bebida alcoólica. Na Zona Leste, um bar foi interditado dentro de um shopping. O comércio estava funcionando com mais que o dobro da capacidade permitida por lei. Um bar localizado em um shopping da cidade, também com uma capacidade bem acima do que é permitido pelo decreto municipal, onde também tivemos que agir e tratar de autuar e interditar o estabelecimento. Infelizmente, existem alguns que insistem ainda em desrespeitar, meio que não acreditam na doença, e acabam por seguir as determinações tanto do município como do estado. E o comandante da Guarda Municipal, o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, disse que essas autuações, que essas ações vão seguir sendo feitas, tá? De acordo com ele, neste final de semana foram mais de 70 denúncias de festas, em casas, em bares, mais de 70 denúncias de aglomerações. Foi feita a interdição do local, as pessoas foram autuadas, o proprietário tentou fugir, mas foi encaminhado para a delegacia para responder, embora um crime de menor potencial ofensivo. Mas a gente está atuando. Nos demais dias do final de semana, a gente teve muitos bares com movimentação grande, festa, eventos de show sertanejo, em bares, locais onde as pessoas não estavam respeitando o distanciamento. Foram mais de 70 denúncias, num conto geral, de não uso de máscara, que é uma situação hoje difícil, porque a gente recebe a denúncia e até deslocar no ponto onde está sendo denunciado, chega lá, o cenário já mudou. Então, a gente acaba ficando, concentrando mais nas festas e nesses eventos. A gente teve notícia também, mas não recebeu a denúncia no momento, inclusive de partidas de futebol, em chacras, que era uma coisa que tinha diminuído. E aí, agora, a gente percebe pelas redes sociais, é bom lembrar que não chegou nenhuma denúncia na guarda, razão pela qual nós não fomos atender. Mas a gente pede a colaboração da sociedade, esquecer e entender que aquelas medidas do Poder Público são importantes para denunciarem, para ligarem para a gente. A denúncia pode ser feita através do 153, tá? 153 é o telefone da guarda municipal, se você flagrar esse tipo de aglomeração. Ah, Juliano, você está querendo acabar com a festa do povo? Não, eu estou querendo que a gente tenha um pouco de saúde, só isso. E não está fácil, tá, gente? Os números seguem aumentando. Números de Londrina, por favor, aqui no telão. 365 mortes já registradas, tá? 16.008 casos confirmados da doença. Números de Londrina. E, infelizmente, como é que é, Lu? Em Londrina, mais de 700 casos ativos nesse momento, tá? Entre pessoas que estão internadas e pessoas que estão com a doença em casa, assintomáticas. Ou seja, a gente precisa, sim, se cuidar. Eu não tenho a menor dúvida, tá? Em uma, duas semanas, a realidade de Curitiba, a realidade de Maringá, do oeste do estado, a explosão de casos que ainda não chegou aqui, bate a nossa porta. Então, a gente precisa se cuidar agora, tá? Mantenha o uso da máscara, mantenha a distância de aglomerações, evite levar essa maldita doença para a sua casa, para a sua família. Sem dúvida.